Quanto nome tem a rainha do mar Quanto nome tem a rainha do mar Dandalunda, Janaína, Marabô, princesa de Aioca Ina, Re, Sereia, Mucuna, Maria, Dona e Emanjá Onde ela vive, onde ela mora Nas águas, na loca de pedra Num palácio encantado no fundo do mar O que ela gosta, o que ela adora Perfume, flor, espelho e pente Toda sorte de presente pra ela se enfeitar Como se saúda a rainha do mar Como se saúda a rainha do mar Alô, Deodolfiaba, minha mãe, mãe d'água, o do iá Alô, Deodolfiaba, minha mãe, mãe d'água, o do iá Qual é seu dia, Nossa Senhora? É dia dois de fevereiro Quando na beira da praia eu vou me abençoar O que ela canta? Porque ela chora Só canta, cante e gar bonita Chora quando fica aflita Se você chorar Quem é que já viu a rainha do mar? Quem é que já viu a rainha do mar? Pescador e marinheiro Quem escuta a sereia cantar É com o povo que é praieiro Que Dona Iemanjá Quer se casar Obrigado, senhores Eu amo essa unidade Muito obrigada Obrigado, senhores Obrigado, senhores Obrigado, senhores Obrigado.